Bom dia galerinha, só alegria, a concessão. Juniro, vem conversar, eu também, graças a Deus, gente. Gente, hoje nós vamos fazer um vídeo dando vermífero. Oi, gente, nasceu um pintinho, tem um pescoço pelado, ó. Nasceu o pintinho do grande e do pequeno, gente. Nasceu vários. Gente, hoje nós vamos fazer um vídeo dando vermífero para o shake. Para a luna e para a princesa. É, puxei para a luna e para a princesa. E já está aqui. As pôneis nós não vai dar, porque... Não é dia delas. É, nós já deu para elas adiantar, deu bem, é, nós deu para ela, tem que seguir o tempo, né, e aí nós deu para ela, não deu igualmente, nós deu para os outros. Então, bora lá. Nós vai pegar os cavalos, trazer aqui para a minha casa e soltar os pintinhos. E deixar aqui para a minha casa e soltar os pintinhos. Hum, muito curto, muito curto, muito curto. Olha, gente, o cavaleiro bonitinho. Gente, tem um riscado que é o meu e o Dudu, que tem uma chamarrelinha tipo essa, não é o Dudu, ó. Porque não tem risco. E o meu tem porcinta, né? Tchau, tchau, tchau. E as pôneas? Mas hoje nós vamos mexer com as pôneas. Tudo bem? Beleza? Aí, gente, vou pegar a princesa para não levar a pônei para não ficar. Olha, olha só. Gente, olha só. Tudo isso aí que eu quero estar muito lado com ele. Para a segunda vez, não ficou a maturão, né? Aí, gente, já fiz a pônei para a pônei. Isso aqui? Agora eu vou pônei para cá. Aí, gente. Licença, mãe. Oi, gente. Estamos deixando ele comer aqui o mamão. Então, vamos ver. A gente é o primeiro a tomar o vermelho. Aí, galera. O vermelho ficou esse. Tem cheiro de azeitona, gente. Nós também. Gente, ele é para tirar o vermelho. Deixa o pelo bonito, as coisas assim. Ajudando o cavalo, as coisas. A cada três meses nós temos que dar vermelho. É. Então, gente, bora lá. Vamos vermelho. Olha. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. O cheiro de goia azeitona, parece que tem goia azeitona, já falou? Segura aqui, já acabou. Pode? Ó, vai precisar a mente pra comer. Ó gente, agora o meu pai tá abrindo a caixa pra nós dar pra princesa. Vamos deixar aqui. Gente, agora eu vou dar pra princesa. Ó gente, a única que é mais boa aqui é a pérola. Só porque a única que é mais ruim é a luna. Nós peguem pra gente que nós assistimos cinema, né, Dua? Aí galera, conseguimos dar pra princesa. Aí, ela não gosta muito de tomar, aí nós amarra ela pra ela tomar. Agora tá na hora do cinema! Aí galera. Agora tá na hora do cinema da Lulinha. Que nós fica assistindo cinema. Você viu como ela não gosta? Ela empina, ela faz de tudo pra não tomar. A luna, a luna também faz de tudo. É. Aí galera, agora vamos pegar a luna. É a luna também tem que tomar vernífico. Porque ela, ela também tem que ser tirada com os verdes. Lula, a luna também tem que ser tirada com a luna. Aí galera, vamos sair com ela também. E aí galera, vamos levar ela aqui então pra dar o vernífico. E aí, Lula, tudo bem? Tá? Vamos tomar o vernífico? Gente, ela é um pouco chata pra tomar o vernífico, mas nós temos que ir lá. Nós não vamos levar para a rédea não, né? Você vai ter que tomar. Gente, então vamos amarrá-la aqui. Aí galera, ela também não gosta de vernífico. Ninguém gosta daquilo. Menos a pérola e a luna. A pérola é a luna que sobe. Menos a pérola e a estrela. Medo. Nossa, você vai balançar a roda de bote. Aí galera. Caiu lá. Ela não gosta nem um pouquinho de cair. Eu acho que ela não gosta de adentona. Aí galera. Agora nós conseguimos. Aí. Por que tudo isso, Lula? Olha aí. Não é ruim. Por que? Não acontece nada. Por que isso? É? Aí galera. Vamos escovar ela aqui. Eu vou tirar os pérola e os pós ainda. Olha gente. Olha gente o que o Marcelo fez na crinadela essa noite. Gente, enquanto eu estou fazendo essa. Eu não sou de tudo isso que eu estou escovando. Manda, dá para parar quietinho no lugar? Vamos fazer? Para não encomodar o cabelo. Vamos fazer. Gente, enquanto eu estava aqui na boca do cabelo, né? Não dava para fazer três. Ainda que havia um rabinho de cavalo. Parecia um unicorninho. Lembra? Ela fazia coqueirinho nela. Parecia um unicorno. Né? Ela fazia coqueirinho nela, gente. Ela ficava tão bonitinha. Segura assim para ouvir. Não, eu vou pegar um unicorninho. Agora é assim. Gente, eu vou amarrar agora. Já está pronto. E os cabelinhos assim. É moleque aí eu fazendo no shake. Ele levanta toda uma hora. Mas na luna não é muito. Já está bom. Aí galera. Não, rariz. 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 Demos o verminho, pegou para ele. Estamos com o meu pintinho de novo. Olha gente, isso aqui é o nosso pintinho. Lembra que eu falei que era com a marca azul? Olha a marquinha. O meu tem vários da mesma cor. O meu tem vários desses. E o meu tem. Aí galera, olha. Gente, tomado o verminho. Não vou ficar. Vamos tirar só do verminho agora. Gente, gostaram do vídeo? Vocês gostaram? Eu achei que foi bom. Foi bom demais, gente. Então, deixa o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ative as notificações. E tchau, obrigada. Tchau, 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 tchau. Piu, 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 piu.